Bom dia, meu povo! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui na minha casa e estou indo ali para Mirabela, para a nossa chácara. Estou aqui sozinha porque Mo já foi para lá e ele está dormindo lá. Agora são cinco e meia da manhã e eu vou pegar um ônibus ali para eu poder chegar lá. E ele vai me buscar lá no ponto. Eu vou mostrar tudo para vocês. Nos acompanhem aí. Eu estou muito ansiosa para chegar lá e saber como está o galinheiro, como está a terra que a gente plantou. Eu espero que esteja tudo lindo, maravilhoso e eu vou mostrar para vocês tudo. Nos acompanhem então, tá bom? E vamos lá comigo! Estou aqui na Avenida João XXIII, que é uma avenida bem próxima aqui da minha casa. É onde eu vou pegar o ônibus e eu li lá em cima. Vou mostrar uma plaquinha aqui para vocês, olha. Cuidado, muriçoca bombada. É só aqui em Montes Claros mesmo que tem isso, olha. Aí tem alguma coisa desse tipo, gente? Vou pegar o ônibus lá em cima. Eu estou levando aqui, olha, a marmita do nosso almoço, né? Aí eu vou subir lá em cima agora para encontrar com os irmãos para eu pegar o ônibus. Essa avenida aqui é uma avenida muito conhecida aqui em Montes Claros. A Avenida João XXIII, aqui é o trevo que a gente conhece como o trevo da Coca-Cola, né? Porque tem uma empresa aqui do lado que é a Coca-Cola. Mas foi vendida para o supermercado BH e está construindo outra coisa aqui do lado, olha. É muito grande esse terreno, era da tudo da Coca-Cola. Agora foi vendido para o supermercado BH. E eu vou lá agora pegar o ônibus. Aí, gente, o amor foi me buscar lá. Está chovendo aqui, a gente deixa... Bom dia, gente. Quase graças a todos, tudo bem? Dia de chuva, né? Dormimos aqui na chácara essa noite, né? E morro aí hoje. Aí fui lá buscar ela lá no ponto lá de ônibus. Foi. E nós deixamos o carro lá em cima porque está chovendo e ele está com medo de trazer e não conseguir subir a ladrinha, né? Tem uma pequena subida aqui, né? E aí quando chove ela fica muito escorregadia, né? Mas fica próximo aqui do nosso barraquinho, né? Bem pertinho. Aí deixei ele ali mais em cima. Hoje vai ser um dia muito abençoado aí com essa chuva para nós. Se Deus quiser. Já está sendo já, né? O mar tudo verdinho, né? É verdade. Como é que está a paisagem aí, né? Está lindo demais, não está, gente? Já começamos a plantar, a limpar. Hoje nós estamos aí colhendo nosso milho, feijão, nossa fava. E muitas outras coisas. Acompanha a gente aí. Gente, estou indo ali colocar milho para as galinhas. O amor limpou tudo aqui, olha gente. Olha como é que está bonito. Está vendo? Ele plantou quiabo nesse lado aqui também. Olha o meu pezinho de amor. Olha como está bonitinho. Gente, olha. Um tanto de amor madurinho nele. Coisa linda, né? E tem meu xodó esse aqui. O tamanho daquela. Está bonita demais. Eu vou lá colocar milho para as galinhas. Mostrar para vocês também o pezinho de pimenta. Gente, essa pimenta que arde muito, gente. Olha como que está muito linda. Carregada. Carregada de pimenta. O amor disse que foi limpar aqui e quebrou uma galinha. E tem um tanto de pimenta lá dentro. Que quebrou a galinha e ele levou para lá. Os pezinhos de cana. Está tudo aí nascendo. Coisa mais lindinha, né? Vamos lá. Dar milho para as galinhas e ver como é que elas estão. Eu estou ansiosa. O amor falou que já tem uma chocando. O pé de acerola, olha. Cheio de acerola. Cheio de acerola. No chão também. Está cheio. O amor falou que os de lá de cima também tem. Eu vou colher tudo agora cedo. Primeiro eu tenho que dar uma arrumada ali, né? No nosso barraco. Olha que lindo, gente, essas pimentas. Isso aqui é pimentão, está vendo? Pimentão, tem pimenta, tem machixe. Tem muita coisa linda aí, ó. Muita coisa boa. A cigarra está chamando chuva. Bora ver como é que as galinhas estão. E aí, filhos, como vocês estão? O que vocês estão querendo, hein? E aí, coisa linda. Coisa mais linda. Cadê o restante? Cadê? Hum? Bora ver como é que está aqui. Olha lá, olha lá. Está chocando, né, bonita? A cheijoada está chocando, gente. Olha os ovinhos aí, ó. Das outras. Isso é mais linda, amor. Tanto de ovo que aquela lá botou. Olha para vocês verem, gente. Tanto. Ali também. Está mais bonitinha chocando aí os pintinhos. Aqui tem bastante milho ainda. Deixa eu ver. Tem bastante milho ainda, ó. Elas estão passando bem aqui, né? É linda demais essas meninas. E esse menino, gente? Gente. Olha aí, meu povo, ó. As flores já começaram a sair aí, ó. Coisa linda, né? As abóboras já estão nascendo aí também. Não tem algumas. Olha que cinza. Daqui um dia já tem abóbora aí para nós, ó. Eita, Deus. Coisa mais linda, né? A flor da abóbora. Toda a abóbora, as florzinhas lá, ó. Que eu amo. Olha aqui para vocês verem. Minhas flores. Olha mais flores aí, das rosinhas. São lindas. Isso aqui é o japodi. O meu japodi vermelho, rosa, rosa claro, rosa escuro. Está tudo aí. Muito lindo. Para enfeitar esse lugar. Olha aqui. Lindo demais, né? Tem muitos aí nascendo. Eu gosto dessa época, quando começa a nascer. Os quiabos que eu e o mais Pedro plantamos, estão nascendo aí, ó. Olha o quiabo aí, ó. Vem? O quiabo aí, está do lado. O mato também tem bastante, né, gente? É assim mesmo, nessa época. Meu sogro está lá embaixo, limpando. Olha ele lá, limpando. E o mô foi ali na reunião da associação. Hoje tem reunião, ele foi lá e deixou nós aqui. Já dei milho para as galinhas, agora eu estou indo arrumar a bagunça que eles fizeram, né? Porque eu não estava aqui. Então, vamos lá arrumar a bagunça dos homens. E, enquanto isso, a gente vai olhando também, né? Olhando aí como é que está. Olha que está a nossa chácara. Tudo nascendo, ó. Milho, feijão. Tudo nascendo. Glória a Deus. Coisa boa. Muito boa. Estou indo ali pegar a cerola e parei aqui, ó. No pé de amora. Estou chupando a amora agora. Pensam nas amoras docinhas. Olha aí meu pezinho de amora. Já chupei um tanto de amora aqui já. Diz que estou indo ir lá colher a cerola. Mas não resisti às amoras. Aí estou aqui comendo amora. Agora eu vou lá colher a cerola. Vou mostrar para vocês como que está bonito os pés de cerola. Todo carregado. Mais bonito, gente. Vou mostrar para vocês. Eu acho que essa bacia que eu estou trazendo aqui não vai caber, não. Vou ter que ir buscar o cestinho lá. Olha o tanto de acerola, gente, ó. Cheio de acerola. Os pés estão carregados. No chão está cheio também. Saiu muito a cerola. Vou colher aqui a água. Fico aqui e sim. Olha o sacerdote. Cheio de acerola. Está no lugar. Cheio de acerola. 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 A chuva começou e eu vim, deixei as acerola lá em cima. Tô indo agora lá pra baixo. Porque senão vai molhar o... Vai molhar o celular. Olha a chuvinha aqui, pô. É um pouquinho, mas parece que vai engrossar. Com que eu levo o cestinho agora, pra não poder colher mais. Porque a bacia já é enchida. Gente, nós estamos aqui terminando de colocar o saque nas graviolas. Olha o tanto de graviola aí, ó. Que benção, né? Eu fizemos a boda aqui, né, dele? E ele produziu bastante assim, né, amor? Foi, graças a Deus. Nós estamos colocando esses saquinhos aqui, acho que é mais provisório. Nós vamos trazer uns saquinhos maiores, né? Porque elas crescem demais. Tem uma aqui mesmo que nem vai caber, ó. Nós estamos colocando... É pequeno, né, amor? É, pequenininho. Pra elas, né, pequeno, mas... Elas crescem. É, que esse saquinho é mais pra goiaba. Pra essas frutas menores. Nós vamos tentar arrumar uns saquinhos maiores pra colocar ela pra preservar mais contra praga, né? É. Eu vou fazer outros maiores. Lá em casa ainda tem tecido desse aí. Olha o tamanzão desse aqui. Olha o tamanho. Tá bonita. Tá bonita, viu? E não cabe esse saquinho, não cabe nela, né? Vou fazer outro. Agora eu vou lá terminar. Nós vamos lá terminar de pegar as acerolas, gente? Porque eu comecei aquela hora e comecei a chover, né? Aí agora nós vamos terminar de pegar. Maribon da casa do Maribon de Chabréu. Eles foram embora pra abandonar a casa. É. Foram embora e abandonaram. Mas é bonitinho, né? Gente, é incrível como é que eles fazem as casinhas. Tá tão bonitinho assim. Dá não, dá? Eu vi aí, eu achei pequena demais. Agora essas goiaba aí cresceu, viu? Tá tão bonita. Olha as goiabonas aí, ó. Dá pra ver quando coloca o saquinho. Tá muito bonita, grandona. Olha, tem umas bem grandes. Tem outras menores. Mas tá tudo aí. Olha isso aí, ó. Muito bonitinho. Mato, olha o tanto, gente. Tem muito mato. Agora começou o período de chuvas, né, amor? Aqui na região. É. E graças a Deus a gente agradece demais, né, que tá vindo a chuva. Graças a Deus. Só que o mato acompanha também, né? É, mas tá bom. A gente vai limpando aí de pouco a pouco, né? Devagarinho, a gente vai limpando. Tá maduro já? Tem uma pequenininha aqui, ó. Essa aqui dá pra pôr, ó. Deixa eu ler. Aqui. 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 Pra quem tá chegando agora e não sabe por que que a gente coloca os saquinhos, a gente coloca os saquinhos por causa da mosca da fruta, pra não adoecer as frutas, né? E ficar umas goiabas bonitas, saudáveis. Antigamente a gente colocava saquinho de papel, aí agora nós estamos colocando esse daí. A Siriema cantando. Coisa mais linda foi do outro vídeo, né, gente? Os filhotinhos de Siriema. Tão bonitinho. Cadê? Fechou? Muito mato, né, gente? Eu comecei a pegar aquela hora e tive que correr por causa da chuva. Essas aí do chão, ó, a gente vai pegar pra jogar pras galinhas. E a gente aproveita de tudo, né? É, aproveita de tudo. É bom que as galinhas, né? Com as galinhas aqui é bom. Elas gostam, né? Comem. É. Elas aproveitam de tudo. Olha aí pra você ver o tanto que eu peguei. Ainda tá carregada ainda. Tá vendo aí? Tem verde, tem madura, tem de vez. Olha o monte de acerola aí, gente, ó. Pegamos um tanto de vez. Porque se nós deixar elas aí na semana que vem que a gente voltar, vai tá tudo no chão. Aí nós pega de vez também. Essas daqui, ó, que estavam no chão, a gente vai jogar pras galinhas. Olha lá o galo lá, cantando. Vão jogar elas pras galinhas. Mas tem acerola, viu? Gente do céu. É uma benção esse tempo. É uma época de fartura, né, amor? É, uma época de fartura, graças a Deus. Começou a chover. Aí elas produzem muita, muita vitamina C, né? É, graças a Deus, né? A acerola, ela é riquíssima em vitamina C, né? É. E a gente usa pra fazer polpas, né? E também a geleia de acerola. Geleia é uma delícia. Pedro ama a geleia de acerola. Quer dizer, Pedro, Elisa, Melissa, amor, eu, todo mundo. Amor, tava na reunião da associação e chegou pra me ajudar, né amor? E daqui a pouco eu ajudei. É uma ajudando o outro. Sempre. Meu companheiro. E aí Tchau. Tchau.